O Campeonato Estadual de Jiu-Jitsu 2009 pela FJ Tata Rio Estou aqui com o grande campeão e professor Ricardo Vieira, de Checkmate Olá Ricardo Tudo bem, tudo bem Como é que surgiu essa ideia de montar Checkmate? Pois é, então, com um rompimento com a equipe Brasa, com a falta de organização que tinha um pouco na época O meu irmão quis impor as regras dele, fazer com que as coisas andassem de acordo com os pensamentos dele Aí ele saiu da equipe Brasa e me chamou para formar a equipe Checkmate com ele O que deu início foi no Brasileiro do ano passado Foi o primeiro evento que a gente entrou Graças a Deus fomos campeões no Brasileiro da equipe Mostrando já a nossa união, como já é forte E é isso, estamos até hoje aí, graças a Deus, sem problemas Muito pelo contrário Já estamos um ano e meio aí É claro que buscando organizar, cada vez organizar melhor as coisas Até porque é uma equipe grande que está abraçando o mundo inteiro Mas estamos evoluindo Isso é muito importante Tem umas pessoas infiltradas da equipe que está dando muita força Que é o Cavaca, que representa Checkmate lá em Santos Tem o Chico, Francisco Mendes, que dá aula comigo Que também é outro que cuida da parte burocrática Enfim, temos pessoas de confiança que estão abaixo da gente Que estão suprindo também a nossa... Suprindo com ajuda Certo, e o resultado da Checkmate, a gente já anda vendo aí Em vários campeonatos, né? Qual o resultado da Checkmate? Mas nesse campeonato aqui hoje, no estadual Como é que anda a Checkmate? Quantos testes você trouxe? Pois é, então Hoje em dia o Rio de Janeiro tem muitas federações Então o que acontece? Acaba dividindo os alunos, no caso Porque eu não tenho autoridade para obrigar meus alunos a lutar determinados eventos Eu tenho deixo aberto, a minha obrigação é dar aula E deixo aberto entre eles procurar o que eles querem lutar E... só que... Esse evento em si é muito importante Porque eu valorizo o que? Porque dão oportunidade para projetos Eles abriram a porta para eu colocar minhas crianças No meu projeto social que eu tenho no Morro do Cantagalo E achei isso muito interessante Porque foi a primeira federação que se pôs a isso E... E se disponibilizaram as inscrições para crianças do projeto Então, com certeza É uma coisa nova Que atrai o meu interesse Em estar junto com essa federação E... mas é isso Então eu não estou tão forte como deveria Nessa federação por existir outras federações Mas com certeza, sabendo que Essa federação está buscando Ajudar, entendeu? Ajudar projetos, enfim Buscando ajudar É... É... As academias e equipes Eu com certeza vou estar buscando, entendeu? Estar trazendo, unificando meus alunos mais Nesse tipo de competição Que favorece os tipos de trabalho Certo E... Onde nós podemos encontrar a Academia Checkmate? Já é? Como você falou, que estão querendo abraçar o mundo inteiro Mas tem uma localidade específica? Um estado específico? Ou estão espalhados por aí? Então, na verdade existem as matrizes Que sou eu aqui no Rio E o meu irmão em São Paulo Junto com o Cavaco E dentro das matrizes A gente organiza o Checkmate inteira no mundo Temos filiais na Suécia Temos filiais na Inglaterra Temos filiais nos Estados Unidos Inclusive o meu irmão está lá agora Dando suporte ao BJ Pain Trinando com ele Para o Vale e tudo Que ele vai lutar agora Aqui no Rio Temos filiais em Niterói Com o Bicudo Aqui na ilha também Com o mais conhecido Como o Caverna, Flávio Então, enfim Temos o Rizada também Que está na Penha Enfim, a gente tem várias filiais Que Bem ou mal me ajudam a organizar A equipe dentro das competições Entendeu? Porque fica muito difícil Para mim estar trabalhando sozinho Em termos de inscrição em si E o Caverna, o Rizada O Bicudo A galera que está aqui no Rio Que tem muito contato O Conexista que está buscando aí Eles ajudam Para estar fortalecendo Essa integração nossa Aqui no Rio E também Esse intercâmbio Junto com o São Paulo Que é muito importante Para a equipe em si Manter esse intercâmbio Para a equipe Não ficar comércio Ficar realmente uma equipe O que é equipe? É a união De pessoas Que se juntam com um grupo E formar um poder ali dentro E essa é a intenção da Checkmate Não é visar o lado comercial em si É visar mesmo a integração A união de todos Para ter intimidade Para eu poder chegar E puxar a orelha Se estiver errado E eles estar puxando a minha orelha Caso eu saia da linha Entendeu? Isso é realmente muito importante no mundo E destaques desse campeonato Você falou já que trouxe Mas é um pouco de atleta Porque eles decidem quem vai vir Mas quem veio aqui Já mostrou grande resultado Então, hoje na verdade O dia está começando Ainda não tive resultado Os resultados finais ainda Mas ontem Que foi o dia das crianças E dos Masters Eu tive muitos destaques Nas crianças No meu projeto Muitos destaques Como o Jonathan Foi campeão com três lutas Finalizando as três lutas Enfim Eu tive muitos destaques ontem Mas o que me surpreendeu Foi o Jamelão E o Jorge Vidal Que ganharam o peso E fecharam o Absoluto Master Que ganharam lutas Emocionantes Virando a luta Finalizando lutas Que estavam perdendo Tipo lutas Que me tragam emoção Eu fico um pouco emocionado Em relação a apoios Como vai? Vocês já são uma equipe grande Com certo já o nome Vários nomes De renome no Jiu Jitsu Mas a gente sabe Que o apoio É sempre muito difícil Quem é que anda Apoiando a Checkmate? Então, na verdade A equipe Checkmate Não tem um apoio em si Eu acho que esse lance De patrocínio É um lado meio sujo Porque as pessoas Sempre tem algum interesse Para estar apoiando Ou patrocinando Algum atleta E eu sou um pouco contra isso Mas eu tenho que aceitar Porque é isso que gira O mercado do profissional Agora, a Checkmate A equipe não tem apoio nenhum Até então não fechamos com ninguém Eu pessoalmente Eu tenho o patrocínio da Troia Kimonos Que eu tenho um contrato Com eles de um ano Agora, é isso que eu falei Sacou? A gente tem dificuldade Às vezes de arrumar um patrocínio Por jogo de interesse Muitas vezes do lado comercial Das marcas Que procuram estar No meio do Jiu Jitsu Então, a gente é claro Está sempre aberto A propostas Agora, sempre buscando o que? Valorizar o lado profissional E não valorizar O lado comercial Que é os interesses pessoais Dos nomes Que procuram os atletas Sacou? Porque eu vejo Eu vejo Dentro da minha época Que eu precisava De um patrocínio E muitas vezes As pessoas se aproveitavam de mim Por ser filho de porteiro Não ter condições De manter De me manter Dentro do Jiu Jitsu Então, a minha preocupação maior É com meus atletas Com meus alunos Entendeu? Porque eu Por eu saber Dos interesses Pessoais Das empresas Em se aproveitar Das dificuldades Dos atletas Fazendo propostas Que não correspondem Ao talento do atleta Então, por isso Eu prefiro Muitas vezes Eu dar o suporte A meus atletas Do que eles se venderem Barato Em troca De migalha Entendeu? Então, essa é a preocupação Estamos abertos A propostas Mas sabendo que Se vier com 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 interesses Se for pessoais Que não é Combatível ao nível Dos atletas A gente vai ficar realmente Sem fechar negócio Tá certo, Ricardinho Muito obrigado Por essa entrevista Obrigado aí Obrigado a todos Obrigado pela X Combat Estamos juntos Eric Jesus Diretamente do Campeonato Estadual De Jiu-Jitsu 2009 Pelé-FJ Jatarrio No Yacht Club Jardim Guanabara